Tá parado Tá parado Pedro, tá parado Pedro Calma, 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 calma Calma, 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 calma Tá merendo nós, tá merendo nós É agora avançar rapaz Tem um mais esquerdo, tem um mais esquerdo Eu soube fogo Vou atrás daqui Estou lá Alfa, estou lá A direita, a direita Direita, direita, direita Graça aproximando Realocando a zona segura Alfa, bem aqui Abre 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 aqui Bora um Só os dois, dois da frente da casa agora Abre aqui Já se movendo Tchau O colete Bora, vai pela direita Vai pela direita Estou indo, vem Tá caindo Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo, estou indo, estou indo Vai pela direita Ah, estuda, estuda, estuda Pedro, é um limite velho Espera aí Espera aí Pera aí Pô Caralho Pfora Uff Esse aqui foi tensa Esse aqui foi tensa Uh... Mano, eu tinha um solo deitado ali de skin verde, velho. Qual foi? Essa foi a saideira ou vocês vão mais? Mais ou mais. Vai mais, Malto? Vai lá no grupo já? Se eu mandar lá. Ah, não. Pedra é da panelinha, então não dá pra mandar aqui. Ah, não. Vocês dois são dois. Eu mando, eu mando, eu mando.